Onde você marcou com o Paulo? Bem ali na escadaria. Eu quero falar com ele mais uma vez que ele tem que dizer a verdade. Puxa, Edu. Eu vou ter que ficar cara a cara com um que chantageou a minha mulher. Bom, Álvaro, se você preferir, você pode entrar e eu vou o resto com ele sozinho. Não, não. Quem tem que ficar constrangido é ele. Eu estou com a verdade. Eu vou com você. Calma, Álvaro. Fala, Norberto. E aí? Já posso comemorar? Não, o Paulo ainda não apareceu. Mas o Eduardo está na mira. Não, não. Não é pra matar o Eduardo, não. Ainda mais dessa forma, então... Indolou. Tudo bem. Quando for a hora do Eduardo, eu quero que... Ele sofra. Seu alvo agora é o Paulo. Entendeu? Ele está chegando. Ele está chegando. Deixa eu ir. Deixa eu fazer o meu trabalho. Como você chegou, Paulo? Claro que eu viria. Não ia faltar. Eu estou disposto a notar toda a verdade. Ele está chegando ao Paulo. Vamos. 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 Vamos! Vamos! Não!